Uma entrevista com a doutora Nathalie Tiburço, ela que é psicóloga, trabalha na clínica Bozelli. Doutora Nathalie, um prazer imenso te ver com a senhora. A gente entendeu um pouquinho o que é o luto. No final de contas, na próxima quarta-feira, dia 2 de novembro, a gente tem, é lembrado, né, é o dia de finados. E aí as pessoas têm essa questão de eu vou fazer mais uma homenagem, eu vou visitar o cemitério, eu não vou visitar o cemitério, eu vou, eu tenho que viver essa questão, não tenho que viver, ter, poder entender e se a gente pudesse explicar para o ouvinte do canal da banda um pouquinho sobre isso. Então, obrigado mais uma vez por estar junto com a gente, por bater esse papo junto com a gente. Obrigada, o prazer é meu, né, estou à disposição aqui para a gente tirar essa dúvida realmente tão importante, né, essa passagem que a gente chama, na verdade a gente chama mais uma passagem, né, e a importância desses rituais, como você falou, né, a questão do vai ao cemitério, não vai, tudo isso, claro, vai englobar como um ser humano, como um ser humano quer passar por isso, né, e o quanto isso é importante. Às vezes as pessoas se perdem um pouco nisso, achando que não tem relevância ou não tem importância, mas a gente, do nosso ponto de vista, né, até pensando como processo terapêutico e saúde mental, a gente entende a extrema importância disso. Quando a gente pensa no ritual, primeiro quando a gente pensa no luto, ele não necessariamente, a gente está focado aqui em relação a afinados, né, mas o luto ali não precisa ser necessariamente na questão da perda de alguém, né, então acho que as pessoas também não param para pensar isso. Com a questão do Covid, a gente teve, né, enormes perdas aí, em outras perdas de pessoas da família, enfim, né, as famílias passaram por situações tão vulneráveis, e na verdade a gente foca mais muito em relação à perda de pessoas, mas ele pode também estar envolvido em outras situações, e eu acho muito bacana aí a gente poder falar um pouco sobre isso. O que é exatamente o luto? É uma coisa que dá para explicar exatamente o que é esse sentimento de perda? É, a gente chama de luto a perda de algo que tem significado importante na nossa vida, né, e então pode ser uma questão de início e fim de ciclo, né, então a gente fala sobre pessoas, né, a morte de alguém, sobre até uma relação de luto, de perda, né, de um trabalho, ou de, claro, que isso tem a proporção disso, vai ser diferente, e como a pessoa leva isso, também vai ter significados e importâncias diferentes. Dentro do luto especificamente de pessoas, que a gente está falando, a perda de alguém, também está vinculado ao vínculo que eu tenho com essa pessoa, né, então a forma como eu vou vivenciar isso, a forma como eu vou dispor das minhas emoções, das minhas verbalizações, vai depender também muito da relação e do vínculo que eu tinha com essa pessoa. E aí, assim, que é bacana de eu te falar, que eu acho que pode ser uma dúvida para todo mundo, qual é a maneira que a pessoa, a maneira mais adequada que a pessoa pode vivenciar isso? E a gente não tem uma resposta, porque isso é muito individual, isso é muito de cada um. Então, como a pessoa vai elaborar esse processo, é muito individual. Então, elas falam, ah, mas essas pessoas necessariamente precisam chorar, ou tem aquela situação, né, da comoção de uma maneira geral. Não, tem gente que é muito mais introspectivo, que vivencia o luto de uma maneira muito diferente daquelas que conseguem expressar fisicamente as suas emoções, né. Agora, se é um jeito, não existe um jeito certo ou errado para isso, existe a individualidade mesmo da pessoa. E existe tratamento para isso, doutora? Se a pessoa está vivendo esse processo, mas não quer passar por isso. Existe buscar um tratamento para isso? É legal a sua pergunta também, porque o que acontece? O não querer passar por isso é um processo de negação, né. Enquanto eu tenho esse processo de negação, dificilmente eu vou fazer uma elaboração. A elaboração, qual é a importância dela? É porque é o começo e meio e fim. Então, quando eu elaboro, eu trago significados diferentes para esse processo. E aí a gente inicia com um processo inicial, assim, de muita dor, de perda, de não saber como agir naquele primeiro momento, de sofrimento muito intenso. Então, se eu elaboro esse processo, eu vou ressignificando. Porque quando a gente faz essa ressignificação, a gente chega no final do processo, que é aquela situação onde eu sinto saudade, né, da perda que eu tive. Onde eu tenho um sentimento mais elaborado também, cognitivamente mais elaborado. E veja, quando a gente faz esse caminho, a elaboração disso e a ressignificação é onde a gente busca a nossa saúde mental, né. Onde a gente busca a equalização desse processo. Agora, quando a gente faz o inverso, né, que seria o processo contrário da negação, e eu não passo por esse processo, dificilmente eu vou estabilizar minhas questões emocionais em função daquilo que eu vivenciei. Então, isso é muito difícil. Aí, você me diz assim, ah, tem algum tratamento? Tanto pra uma situação quanto pra outra, mesmo aquela pessoa que tá disposta a fazer esse processo e tá conseguindo fazer essa elaboração, é importante a ajuda de um profissional também, muitas vezes. Agora, muito mais pra aquela que tem esse processo de negação, o processo terapêutico, inclusive, é de extrema importância, né. Então, eu acho que faz muito sentido a terapia, né, qualquer linha que seja, pra fazer essa elaboração, até onde a gente entende que seria o ideal e o conforto emocional pra essa pessoa. Pensando um pouco, talvez, sobre a medicação, que eu acho que também, é, que eu acho que entra um pouco nisso, né, necessariamente a gente precisa buscar a medicação pra fazer esse processo? Não, né, não necessariamente. Então, realmente é muito individual. Quanto mais resistência eu tenho a esse processo, mais dificultoso é e mais chances, né, de eu ter que buscar outras alternativas pra entender, ressignificar e ter condições pra continuar vivendo aí de uma maneira, é, tranquila mesmo, consigo mesmo. Então, algumas, eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, alguns psicólogos, em relação aí, todos eles me disseram que o luto é feito de fases, então são algumas fases. E a senhora me falou aí de algumas fases, né, dessa aceitação, que é uma fase, negação, uma outra fase, enfim. Na verdade, são essas fases, a pessoa precisa vencer essas fases, e pra todo mundo, como a senhora mesmo disse, não é igual pra todo mundo. Mas existe um tempo médio? Isso, Beleza? Isso. Não é igual pra todo mundo e não é um bolo de receita, né? Então, a gente meio que justifica como fase, a gente traz a ideia dessas fases do luto, só pra gente ter um entendimento mesmo. Mas claro que cada pessoa vai vivenciar de uma forma, não necessariamente com fases, né, vai depender muito mesmo do processo interno e do quanto essa pessoa tem ferramentas pra esse processo. porque, na verdade, assim, o indivíduo, ele busca, nesse momento, as experiências que ele teve, né? Então, também é importante nesse processo. Outra coisa que a gente fala é a rede de apoio. Quanto mais rede de apoio essa pessoa tiver, mais facilmente ela vai passar, né, por esse processo doloroso. Ou seja, não é legal ficar sozinho nesse momento, é buscar realmente essa rede de apoio. Ou seja, filhos, pais, amigos, irmãos, enfim, é ter essa rede, ter essas pessoas no convívio pra que amenizem um pouco essa situação. Isso. A gente entende que quanto maior a rede de apoio que o indivíduo tiver, maior a chance de êxito aí nesse processo. Não significa que seja impossível ou, por escolha da pessoa, buscar no primeiro momento, né, estar sozinho, consigo mesmo, também pode fazer parte do processo dessa pessoa, né? Mas aí, quando a gente percebe que essa pessoa não passou pra outra fase, no sentido de ressocialização, de buscar, né, estar com outras pessoas, também já é um sinal de alerta, né? Então, ele pode, naquele primeiro momento, querer estar sozinho, fazer suas próprias reflexões, mas também tem um limite pra isso, pra que a gente entenda que não tá trazendo outros prejuízos essa parte do processo que esse indivíduo buscou como forma de passar por isso, né? Doutora, e a questão do luto, obviamente, é uma questão de uma dor, né, que às vezes vem de forma muito abrupta, e aí, não sei se o processo é exatamente esse, por favor, é isso que eu espero que a senhora me explique um pouco em relação a isso. Depois desse processo de luto vem aquela questão da saudade, a falta que essa pessoa faz, e aí, trazendo mais, um pouco mais pra essa data que nós estamos vendo, né, que é o dia 2 de novembro, o dia de finados, é um dia de muita saudade, um dia de muita lembrança. Como é que se vive esse sentimento, doutora? Dá pra, assim, até clinicamente, de repente, tentar explicar um pouquinho desse sentimento, o que é esse sentimento da saudade? Olha, saudade é quando a gente diz que isso tá ressignificado, né, que já não existe a dor intensa, e que existe a lembrança dos momentos que passou com a pessoa, então a gente entende que a saudade é a melhor da ressignificação, de acordo com esse processo todo que a pessoa fez. É muito legal falar um pouco sobre, né, você falou um pouquinho agora do finados, eu acho que eu entendi um pouco a sua dúvida, assim, será que esse momento é legal as pessoas passarem por tudo isso de novo, e irem nessa data específica, né, vivenciar tudo aquilo, a morte da pessoa, ou o que aconteceu? Então, a gente entende que os rituais, entenda como ritual, qualquer tipo de ritual, no sentido até do nascimento, a gente faz um batizado, dependendo da religião, na morte, a gente faz aquele ritual de estar lá no cemitério, e aí tem culturalmente isso, e pra gente, culturalmente, dia 2 e dia do finados, a gente entende como sendo importante, porque ela vai experienciar e vivenciar situações importantes desse processo, e que condiz, assim, com uma maior possibilidade da pessoa poder, nesses momentos, passar por isso de uma forma mais tranquila. Então, ela entende, a gente entende que o processo como um todo, junto com esses rituais que a gente tem, possivelmente cada um na sua cultura, é de extrema importância, porque a saudade, quando a gente entra nessa, no estar com a saudade da pessoa, ou do momento que vivenciamos com a pessoa, só pode trazer benefícios, né, é importante. Pensando um pouco em criança, às vezes as pessoas deixam de conversar com a criança, a criança, né, da situação, ou como aconteceu, ou a criança tem muitas questões, muitas dúvidas, então é um momento de você acolher, de você ouvir, de você entender qual é a dúvida da criança, de você deixar com que ela fale, deixar com que ela se expresse, porque a expressão disso tudo é a validação do processo, e a evolução, nesse sentido que a gente quer, de ter esse sentimento de saudade, e não o sentimento de dor. Mas sempre vai haver uma coisa junto com a outra, claro, né, e também vai ser a individualidade da pessoa, o quanto ela processa isso de uma maneira mais assertiva para ela mesma. A senhora, como profissional dessa área, da área psicológica, e comportamento, por que não de ter, qual que é a dica que a senhora daria hoje para as pessoas que, pensando, poxa, nesse sentido mesmo que a senhora falou, vou reviver tudo isso. Eu, por exemplo, eu tive algumas perdas na vida, e hoje eu tenho as minhas lembranças, eu tenho os meus sentimentos, mas eu procuro não ir ao local de executamento. Mas isso é, eu acho que é uma questão bastante pessoal, todo mundo tem o seu lidar. Mas qual seria uma dica da senhora, como profissional da saúde, como profissional principalmente dessa área de comportamento psicológico? É, eu acho que, em primeiro momento, é você se olhar para dentro, né, e ver o que você está buscando. E cada um tem um limite, e cada um tem um posicionamento, né, e você buscar o seu bem-estar. Uma coisa é você entender que você precisa passar por esse processo. Outra coisa é você entender que o processo pode ser diferente para cada um. Então, o fato de eu não querer vivenciar tal situação específica, não significa que eu não esteja passando pelo luto. Significa que eu tenho um limite, que eu busco situações que me confortam, né, situações que me colocam no meu estado emocional de uma forma mais tranquila e que eu entenda o que eu estou vivenciando dentro das minhas experiências e dos meus limites. Então, eu acho que, como eu disse no começo, não é uma receita para todo mundo. Eu acho que essa internalização e reflexão do que eu quero e de como eu quero, eu acho que é o mais importante. e buscar ali os meus limites que eu tenho a partir disso e elaborar o que eu tenho para conseguir chegar no meu estado emocional bem fortalecido, emocionalmente fortalecido. Eu acho que isso é o mais importante. Doutora, só posso agradecer a sua participação, a sua participação da Band, nessa edição especial, inclusive essa entrevista especial. Queria que a senhora deixasse um contato por meio de rede social ou, enfim, por meio da sua clínica mesmo, pessoas que, de repente, vieram conhecer um pouquinho do trabalho da senhora, um pouquinho mais deste, ter um pouquinho mais deste contato direto aí, pessoas que precisam, de repente, deste contato um pouco mais direto com a psíquica. Eu que agradeço. Obrigada. É um prazer imenso poder aqui compartilhar um pouquinho da minha experiência rapidinho, mas eu acho que é de extrema importância esse trabalho que você está fazendo. Eu trabalho aqui na Clínica Bozério e estou à disposição. Para quem precisar, é só entrar em contato na clínica que eles direcionam para mim o contato ou a mensagem ou alguma coisa que vocês precisem. Tá bom? Agradeço bastante a vocês. Obrigado. Foi bem legal, viu? E, quando quiser, venha tomar uma Coca-Cola, um café com a gente aqui. Eu vou, sim. Eu vou. E vocês também estão convidados para vir aqui. E aí E aí Obrigado.